Alô, amigos! Aqui, diretamente, da Cinelândia, aqui que é o nosso chão, é o chão da Rádio Brasil Cidadão. Sim, a Cinelândia é o chão da Rádio Brasil Cidadão. Passamos de 2014 a 2018, cinco anos da vida da obra de 32 anos, dedicada ao combate à corrupção, com a Praça do Povo, da Cinelândia. Partimos para todo o Brasil, chegamos a ter, na nossa página Brasil Cidadão, mais de 10 milhões de seguidores dessa bela obra do combate à corrupção do policial Maumau. Agora não. Agora é o professor Maumau, da Escola de Cidadania. Estaremos aqui, como hoje estamos, na Cinelândia, nesse programa direcionado para as comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social. Passamos um bom período, quase quatro anos, na década entre 2012 e 2016, visitando mais de 50 comunidades no Brasil em áreas de vulnerabilidade social. E dessas visitas e de um projeto piloto na comunidade do Borel, no Rio de Janeiro, nós modelamos o projeto da Escola de Cidadania para as comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social. E agora, aqui, da Cinelândia, nesse programa direcionado para as comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social, Maurício Menezes, da Rede Brasil Cidadão, vem anunciar que chegou a hora, sim, de começarmos, de fato, a fazer acontecer esses projetos, que vão trazer a real democracia brasileira pela inclusão da alfabetização comportamental que está dentro da pedagogia da sustentabilidade. Nós temos, já, há mais de dois anos, rodando na Rádio Brasil Cidadão, diariamente, o programa que começa às oito horas, que é o momento da comunidade situada em áreas de vulnerabilidade social. É um programa de mais de três horas, com todos os conteúdos que são necessários para fazer acontecer essa Escola de Cidadania. Começamos a coisa de uns seis meses atrás, às seis horas da manhã, na Rádio Brasil Cidadão, o programa O Galo Cantor Acorda, Cidadão. É um programa que visa, sim, motivar, alertar, trazer para dentro dessa rádio as lideranças das comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social. E vamos ver quais são as primeiras que vão começar a acontecer. Semana passada foi dado um passo muito importante. Nós botamos na rádio o seminário de sustentabilidade, que vai atender as organizações. E são essas organizações que vão viabilizar os recursos federais, municipais e privados, estaduais, para a execução das escolas de cidadania, pagar salário de professor dessas comunidades. Então, queremos dizer que o balão voou, o balão voou, o balão do Brasil Cidadão, o balão do cidadão, que mora em comunidades de áreas de vulnerabilidade social. Estamos aqui, estaremos aqui durante essa boa parte da manhã, na Cinelândia, falando várias vezes sobre esse projeto, sobre esse trabalho da Rádio Brasil Cidadão, da Rede Brasil Cidadão, voltado para as comunidades e divulgando a importância das lideranças aparecerem, das lideranças das rádios comunitárias aparecerem, das rádios das comunidades ou favelas, do que queiram falar. Mas o importante é que chegou a hora, Rádio Brasil Cidadão, para as comunidades do Brasil. Estamos por aqui, é só chegar, venha conversar, venha saber um pouco mais, estaremos por aqui. É pra você, é por você, mas tem que ser com você.